Mãe de Deus 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 Alibaba Mãe de Deus 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 Vai, 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 vai Tudo que é perfeito a gente pega pelo braço Joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo Tudo que é perfeito a gente pega pelo braço Joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo Depois de nove meses você vê o resultado Segure o tchan, amarra o tchan Segure o tchan, 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 tchan Segure o tchan, amarra o tchan Segure o tchan, 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 tchan Esse é o gera samba arrebentando no pedaço Joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo Esse é o gera samba arrebentando no pedaço Joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo Segure o tchan, amarra o tchan Segure o tchan, 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 tchan Segure o tchan, amarra o tchan Segure o tchan, 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 tchan No samba ela me diz que rala No samba ela me diz que rala No samba ela me diz que rala No samba eu já vi ela quebrar No samba ela gosta do rala-rala Me trocou pela garrafa e não para de ralar No samba ela gosta do rala-rala Me trocou pela garrafa, não tentou e foi ralar Vai ralando na boquinha da garrafa É na boca da garrafa Vai descendo na boquinha da garrafa É na boca da garrafa Desce, vai, desce mais um pouquinho Desce, vai, desce devagarinho Desce, vai, desce mais um pouquinho Desce, vai, desce devagarinho Vai saindo na boquinha da garrafa Vai subindo na boquinha da garrafa Sobe mais, sobe mais um pouquinho Sobe mais, sobe devagarinho Ela gosta do rala-rala e no embalo do samba Ela só pensa em ralar Ela gosta do rala-rala, viu a boca da garrafa Não tentou e foi ralar Ela gosta do rala-rala e no embalo do samba Ela só pensa em ralar Ela gosta do rala-rala, viu a boca da garrafa Não tentou e foi ralar Ela gosta do rala-rala, viu a boca da garrafa